Vocês já pararam pra pensar que nessa quinta-feira, quando o Atlético entrar em campo pra jogar contra os estudiantes pelas quartas de final da Copa Libertadores, um jogo que vai definir quem se classifica, quem fica pelo caminho, não é simplesmente um jogo de quartas de final? Talvez seja um dos confrontos mais importantes ali na carreira de vários e vários desses atletas? Óbvio, você tem casos como o Fernandinho, o Fernandinho já jogou confrontos mais importantes como esse, tanto no continente sul-americano quanto no continente europeu, mas até pelo fato do Atlético ter um time muito jovem, assim, da grande maioria é o jogo mais importante da carreira, o maior jogo, o jogo onde esses caras mais se aproximaram da maior conquista que um clube pode ter na América do Sul, que é a Taça Libertadores. Então, assim, 99% do grupo, até mesmo o Thiago Heleno, que ele é um cara pesado, que ele é um cara com histórico, assim, de passagens por grandes clubes, além do Atlético, que é enorme, eu acho que todo mundo ali está no mesmo balaio, cara, todo mundo está no mesmo balaio. Por isso que a gente olha para o Fernandinho, por isso que a gente olha para o Filipão, que eu acho que são dois caras que são expoentes dessa experiência, são referências para acalmar esse vestiário, e esses caras, eles vão ser muito importantes. O Filipão, até mesmo para tranquilizar em todo esse processo que está acontecendo, de treinamentos, preeleção, concentração, viagem. O trabalho do treinador não é só definir quem vai estar em campo, isso aí talvez seja a parada mais fácil, mas o trabalho do treinador, e principalmente nesse jogo, vai ser acalmar esses coraçõezinhos. Porque, assim, se a gente está nervoso, e é natural o torcedor do Atlético, ele está nervoso, já que ele só passou por essa experiência uma vez na vida dele, imagina um jogador. E vários desses jogadores não têm nem 25 anos. Coelho, Canóbio, Abner, Kelvin, Bento, Nico. E tem jogadores, como é o caso do Vitor Roque, que são especiais demais. Então o Filipão vai ser muito importante, o Fernandinho também, cara. Porque o Fernandinho vai ser esse cara dentro de campo, né? O Fernandinho vai ser o cara para trazer essa maturidade que a gente precisa que o Atlético tenha dentro de campo, vai ser como foi contra o Flamengo. Foi um cara que mentalmente conseguiu influenciar muito o jogo. Irritando os jogadores do Flamengo, motivando os jogadores do Atlético. Então eu queria começar esse vídeo destacando esses dois personagens. Vou mandar um salve para a Evolução Pisos, vou mandar um salve para a United Gym, vou mandar um salve para a KTO. E a gente vai começar a falar mais profundamente que, querendo ou não, o Atlético já se encontra numa contagem regressiva. Faltam quatro jogos. Quatro jogos para o título da Libertadores. Um jogo das quartas de final, que aí a gente vai ver qual vai ser. Aí tem o jogo da ida da semifinal, o jogo da volta da semifinal e o jogo da final. Então assim, o torcedor do Atlético, ele precisa ter isso na cabeça, mas o jogador do Atlético principalmente precisa ter isso na cabeça. Isso precisa ser o fator a ser levado para os jogadores. Os jogadores, eles precisam saber quanto eles estão perto. Porque muitos não estão nesse processo longo que é chegar até essas quartas de final. Muitos chegaram nessa temporada, muitos não lembram como foi suado se classificar para aquela sul-americana de 2020, onde tem todo um trabalho de recuperação naquele campeonato brasileiro. Era um Atlético que não conseguia fazer gol, era um Atlético muito frágil naquele primeiro turno de 2020, resquício de todas as mudanças que aconteceram no clube. E o time fez uma campanha digna de G4 do retorno, se classificou para a sul-americana. Por um ponto não vai para a Libertadores. Por um ponto não vai para a Libertadores. Aí em 2021 você tem a campanha do título da sul-americana, do bicampeonato da sul-americana, que foi uma campanha que teve seus momentos de dificuldade, mas foi uma campanha bem absoluta. Acho que, se parar para pensar, o Atlético perde dois jogos, perde para a LDU fora e perde para o Melgar fora. O resto ganhou tudo. E ganhou se impondo. Ganhou mostrando que realmente era o time mais preparado a ganhar a competição. Que a Taça, ela devia realmente vir para a Arena da Baixada. E agora o desafio, ele mudou de tom. O desafio, ele mudou de nível. Sul-americana é uma coisa, Libertadores é outra completamente diferente. E acho que o Atlético, ele também mudou de tom. Também mudou de nível. Eu não sei se o Atlético, ele conseguiu acompanhar essa mudança de patamar entre as competições. Mas que o Atlético, ele melhorou desde a temporada passada. Isso é um fato. O Atlético não está entre os oito melhores times da Libertadores à toa. Então, quando a gente olhar para o nosso time, quando esses caras estiverem em campo batalhando para essa classificação, a gente precisa lembrar que esses caras têm muita qualidade. E não necessariamente o time de qualidade vai ser campeão na primeira temporada. Mas é fazer o que esses caras, eles já estão fazendo. Ser time de chegada. Ser time competitivo. Ser time que, independente da competição, vai estar ali entre os protagonistas. E pelo menos para mim, num campeonato de tantos times, até entre os oito, o que vários não conseguiram, já é uma campanha de protagonismo. Óbvio. Estar entre os quatro vai ser um sabor absurdo. Vai ser um sabor absurdo, porque muita gente boa vai ficar de fora. além de Boca, River, outras camisas mega adicionais, que não estão nem entre os oito, ou o Galo ou o Palmeiras vão ficar de fora. Se o Atlético passar um estúdio antes, teto era campeão, vai ficar de fora. Ou Flamengo ou Corinthians. O jogo está sendo definido agora. Provavelmente, o Corinthians vai ficar de fora. Então, assim, é um trabalho que precisa ser exaltado. E é uma campanha que já precisa ser exaltada. E eu fico confiante nessa classificação, porque se a gente parar para pensar desde a chegada do Filipão, aí você lembra do começo do vídeo que eu falei da tamanha importância que tinha o Filipão, é um Atlético que responde muito bem nesses momentos de grande exigência. É um Atlético que responde muito bem quando o sarrafo sobe. A gente acaba de vir de uma vitória contra o Atlético Mineiro com o nosso time em reserva, gente. Da mesma maneira que a gente ganhou do Palmeiras, como competimos contra o Flamengo. Então, assim, são situações que deixam um recado. Esse time, ele sabe competir. Esse time, ele sabe disputar. Não necessariamente vai ser no modelo de jogo que a gente se sente mais confortável, como foi contra Galo e Palmeiras. Mas a gente sabe também mudar a chavinha, correr atrás da bola, se defender e levar o jogo para o que for suficiente ali para se manter vivo. O Atlético, ele não precisa de um contexto perfeito para estar nas competições, porque tem alguns clubes que têm isso, né? Ah, se não tiver isso, não acontece, não. É um Atlético que sabe jogar na dificuldade. O jogo no Maracanã, eu acho que ele é quase que um preparatório para esse jogo no La Plata. Óbvio, o Flamengo tem um time muito melhor, mas o jogo no La Plata vai ser dificílimo, cara. Não vai ser dificílimo. Então, esse jogo que todo jogador sonha em jogar, que é esse jogo grande, que é esse jogo de competição grande, que é esse jogo que vale muita coisa, ele precisa ser bem tratado por esses caras. porque é a história do clube atlético paranaense que está em campo. E esse clube, ele quer conquistar a Taça Libertadores o mais rápido possível. E a história de cada um deles, cara. É a história do pequeno Canóbio, que teve que ralar muito no Uruguai, do pequeno Coelho, que teve que ralar muito na Argentina, do pequeno Fernandinho, do pequeno Bento, do pequeno Kelvin. E assim, esse grupo, ou pelo menos peças desse grupo já fizeram muito pelo Atlético. Já estão com o nome gravado na história do clube. Thiago Heleno, Fernandinho, Pabllo. Sabe? Mas tem muita gente jovem, que eu acho que esse é o grande tesão desse Atlético 2022. É muita gente jovem querendo conquistar o espaço, é muita gente jovem querendo uma carreira grande. E eles sabem que o sucesso do Atlético é o sucesso deles. E quando você olha no fim do túnel e vê uma Taça da Libertadores, a quatro jogos de distância, assim, eu não sei o que vai acontecer na quinta-feira, eu não sei o que vai acontecer até o fim do campeonato. Mas eu sei que isso, o fato de estar tão perto de um sonho, não vai fazer os caras correrem pra cacete. O que não é garantia de vitória. Precisa ter organização tática, precisa ter brilho individual, precisa ter coerência, maturidade. Mas isso eu acho que é o de menos. Isso eu acho que o Atlético entrega. É ter amor à camisa, é ter raça que a torcida tanto pede, que tanto tá gravado na história do clube, e é ter noção que não tá se disputando qualquer jogo. Tá disputando o jogo que vocês, jogadores, sempre tiveram o sonho de disputar.